Turminha, está começando o meu, o seu, o nosso programa aqui no YouTube, que demais! E hoje vamos fazer uma arte linda, vamos soltar a imaginação e a criatividade. Mas pra isso vamos falar a palavra mágica do guardião. Então vamos lá comigo, bem alto e bem forte, falar tintirim. Em 3, 2, 1... Tintirim! E agora sim, vamos fazer uma arte linda. Vou precisar de uma folhinha branca, um pincel, algumas cores. Eu tenho a preta, a roxa, a azul, um outro azulzinho mais claro e um verdinho, um amarelo e um branco. Mas quantas cores, Cabu! É, vamos soltar a imaginação e a criatividade e fazer um céu lindo! Então vamos lá! Primeiro eu vou colocar um pouquinho de tinta preta. Assim. Depois um pouquinho de tinta roxa. Hum, é quase um degradê, né, ali. Um azulzinho, um pouco mais escuro. Um azul, um pouco mais claro. E um verde aqui. Pra gente fazer umas montanhas. Muito bem! Agora, vamos lá! Ai, vai ficar lindo isso! Vou pegar aqui, assim. Vou fazendo, ó, essas montanhas aqui. Vou colocar por fora ali que eu tô apoiando. Umas montanhas, as montanhas. Agora, vou pegar aqui um papelzinho, só pra limpar o pincel. Agora a gente vai vir aqui, ó. Vamos lá! Entrando aqui, vai até o final. Espalhando bem a tinta. Ai, vai ficar lindo! Agora vai entrar a cor roxa. Espalhando bem a tinta. Agora, agora azul. E agora azul, mais clarinha. Olha que lindo! Agora a gente vai chegar lá, pertinho das montanhas. Agora. Isso! E agora? Agora, fazer uma parte muito, muito bonita! Vou pegar a tinta branca e um pouquinho da tinta amarela. Coloquei aqui, ó. Um pouquinho de tinta branca. Um pouquinho de tinta amarela. Muito bem! E com um pedacinho de papel. Ai, vai ficar lindo! Agora, a gente vai molhando assim e vai fazendo as estrelinhas. E a nossa obra de arte está pronta! Olha só! Agora é só deixar secar e depois a gente leva para enquadrar. Opa, peraí! Enquadrar! Agora eu vou pendurar lá fora, deixar secando e depois eu vou pôr um quadro. Ai, turminha! Eu adorei a nossa conexão! E até a próxima aventura com o Mundo de Cabu! Tchau, tchau! Ai, eu vou levar, vou colocar num quadro. Vai ficar lindo! Tchau, tchau!